Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas Eu sou o Eduardo e a gente está acabando, está na 36ª aula aí Para o nosso projeto Banrisul Ok? Não deixe de se inscrever no canal para que você acompanhe todas as postagens E também não deixe de receber as próximas depois que passar o concurso A gente está pensando em colocar muito mais coisa legal para vocês Não só Matemadicas, eu como os nossos amigos que estão envolvidos O Alessandro Trovato, o Zander e o Damasceno Não deixe de se inscrever no canal deles aqui na descrição desse vídeo no Youtube Falando em descrição do vídeo no Youtube Essa próxima questão está aqui na descrição desse vídeo do Youtube E também no blog do Matemadicas Ok? Agora eu vou colocar a questão na tela Pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui comigo Essa questão volta aí na parte de matemática financeira Porque é uma grande chance Ou melhor, grande não Vai cair muita coisa de matemática financeira para você Obtenha o capital inicial Então ele quer o capital Já vamos separando os dados aí E a gente já sabe da pergunta do problema Que é equipado, aplicado a juros compostos Então a fórmula de juros compostos Não deixe de ir para a sua prova Sem saber O montante é igual ao capital 1 mais I Ou a taxa Que múltiplo elevado ao tempo Durante 12 meses Então São 12 meses Ele quer o montante Então Obtenha o capital Que Aplicado a juros compostos Durante 12 meses A taxa de 2% ao mês Então temos a taxa De 2% Ao mês A gente nem precisa mexer na taxa Em muito menos o tempo Porque as duas estão na mesma unidade Meses e meses Atinge um montante de 5 mil Então o montante aqui é de 5 mil Ou seja Ele quer só essa letra C A letra C está aqui É só a gente substituir os valores E achar a letra C Então vamos fazer isso aí Vai ficar O montante é igual a 5 mil Igual a C Que é o que a gente quer 1 mais I Que é 2% Elevado a T Que é 12 Notem Que aí Ele escreve assim Considere 1,02 Elevado a 12 Igual a 1,2682 Vamos ver Onde que a gente vai usar isso daí Vamos desenvolver O que a gente pode aqui 5 mil Igual ao capital Que a gente quer 1 mais 2% É 2 Sobre 100 Elevado a 12 5 mil É igual a O capital 2 Dividido por 100 É 0,02 1 mais 0,02 Elevado a 12 Está vendo onde a gente vai usar aquele dado lá Que ele deu Ainda bem que ele deu Porque senão a gente ia ter que fazer uma conta muito Trabalhosa Se é igual a 1,02 1 mais 0,02 1,02 Elevado a 12 Ele falou que considerar Esse valor aqui Igual a 1,2682 Então isso aqui foi dado Ele quer que a gente considere isso aqui 1,2682 Se não tivesse Teria que fazer 12 vezes 1,02 Vezes 1,02 E assim por diante Bem trabalhoso E bem fácil de se perder Então vai ficar o seguinte 5 mil Igual ao capital Que multiplica 1,02682 Para a gente Achar esse capital Tem que passar esse número dividindo Ou seja Vai ter uma divisãozinha Eu já vou fazer isso aí Vai ficar o capital Igual a Só invertir E vou passar esse cara Que está multiplicando Dividindo Vai ficar 5 mil Dividido por 1,2682 Isso vai dar Aproximadamente 3,9 4,2 5,9 Ou seja Isso está na alternativa C Aproveita essa conta Para treinar Conta com vírgula Se você tem dúvida Com continha com vírgula Clica nesse i aqui Que eu te ensino a fazer Ok? É um pouquinho trabalhosa Mas já veja Pelas alternativas aí Você começando a dividir O resultado já vai saindo Aí você vai em 3 Próximo 9 Aí já mataria a conta Você já chegaria na letra C Tudo bem? Espero que você tenha entendido Se ficou alguma dúvida No meio do caminho Volta o vídeo E se ainda Voltando o vídeo Persistir Deixe aqui nos comentários Que eu respondo para você Tudo bem? Espero mais uma vez Você ter entendido Compartilhe o vídeo Não deixe de se inscrever No canal E vamos lá Que está acabando Faltam mais 2 Duas questões Ou duas aulas Para a gente finalizar O nosso projeto Banrisul Express 2015 Muito obrigado Compartilhe Dá aquele joinha E até a próxima aula Tchau Tchau